Música Vem orar, meu amor Vem cantar você Bate os pés no chão bozada E diz que é Lá vem a negada que faz sua brava venida Mas que coisa tão linda como ela passa a mim pra chorar Lá vem a negada que faz sua brava venida Mas que coisa tão linda como ela passa a mim pra chorar Tu és uma velha de velhos Trabalho de Deus Tem que subir o pote Por isso de chão de perna me rejeitar Tu és uma velha de velhos Trabalho de Deus Tem que subir o pote Por isso de chão de perna me rejeitar Pede a negada, perna negada Merida E minha perna negada Pede a negada, perna negada Merida E minha perna negada A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aleluia! O que é o cantor de Curitiba? De juros de perna negra Com ele é doida Eu, quem é esteja Fé em pé na fonte Fé em pé na fonte E o que é? É o que é? É o que é? É o que é? A guia é a guia é a guia é a guia É o que é? É o que é? Amém. Amém. Amém.